Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Jean e você está no canal Mano Jean Pierre Gamer. E galera, nós estamos agora com um comando no GTA V Online para PS4, estamos recrutando. Se você tem interesse em participar do nosso comando, entre em contato com o Deco lá no nosso grupo do WhatsApp, fechou? E galera, vamos mostrar aqui para vocês o glitch de duplicação que ainda está funcionando. Vamos aproveitar para fazer antes que a Rockstar tire. Primeiramente, vamos para os pré-requisitos. Você, evidentemente, vai precisar possuir o centro de operações móvel, oficina turning, que é a oficina que a gente tem feito nossos glitchs aí. Vou mostrar aqui para vocês. A oficina de turning, para quem é novo no jogo, é essa oficina aqui. Você compra aqui, nessa aba aqui do Maze Bank, e você vai na aba oficina de turning. Você vai precisar também do seu centro de operações móvel com o Elege RH8 no espaço 3 para armazém pessoal de veículos. Você vai precisar ter o espaço 3 para armazém pessoal de veículos, senão você não vai conseguir armazenar veículo. E você vai precisar possuir o traje escuba. Se você não tem o traje escuba, galera, vá numa loja de roupa qualquer e compre. Ou você pode pegar no seu Cossatica e depois salvá-lo na loja de roupa, fechou? Você vai precisar realizar o bug do traje escuba antes de fazer esse método. Vou mostrar aqui para vocês na aba dos trajes. Menu de iteração, estilo e traje. Esse é o traje escuba. Você vai precisar dele. É o traje de mergulho, fechou? Então vamos lá, galera. Primeira parte do glitch. Vamos lá realizar o bug do traje escuba. O que você vai fazer? Você vai vir numa área que tenha bastante água para você poder realizar um mergulho. Você vai abrir o menu de interação, vai em estilo, vai em traje e colocar em cima do traje escuba. Ao mesmo tempo, você vai ficar na ponta aqui de um local onde você pode saltar para a água. Deixa em cima, deixa o cursor em cima. Pula na água. Na hora que você pular na água, você já fica apertando o botão de confirmar. No PS4 aqui é o X, acho que no Xbox seja o A. Já apertei e pronto. Na hora que eu pulei, galera, eu comecei a apertar confirmar. Dessa maneira que eu fiz aqui. Vou sair da água. Agora o que eu vou fazer? Vou me certificar de que o bug foi realizado com sucesso. Vou abrir o menu de interação de novo. Vou me registrar como chefe. Registrei como chefe. Fui na aba do Secrusherve, serve, fui em gerenciar estilo e vou ficar colocando seta para a esquerda, seta para a direita. E estou droppando o cilindro infinitamente, significa que o bug está funcionando. Agora eu vou na minha oficina de Tune fazer o restante do processo, fechou? Pronto, galera. Já estou aqui na minha oficina de Tune, perto da minha oficina de Tune. Já chamei o meu centro de operações móvel. E eu não vou fazer com o Elege RH8, não. Eu tenho uma moto Sanchez salva dentro dele. Vou fazer com a moto Sanchez mesmo. Você pode fazer com a Elege RH8, moto Sanchez ou qualquer outro veículo que você queira perder. O que eu vou fazer, galera? Eu vou subir na moto. Deixa eu só posicionar aqui o meu centro de operações móvel. Deixa eu ver se a posição dele está boa. O que você vai fazer? Você vai subir na moto. Vai ficar de frente para a garagem lá da oficina de Tune. Vai jogar uma granada. E vai acelerar para próximo da granada. Vai jogar a granada na bolinha azul. Vai ficar próximo da granada. E você vai apertar o botão Options e X para abrir o mapa no Xbox, no Xbox. Eu acredito que seja o A. A granada aqui em mãos. Vou mostrar para vocês. Vou ficar na frente aqui da oficina de Tune. Conforme eu estou mostrando para vocês. Vou jogar uma granada naquela bolinha azul. Vou acelerar para a bolinha azul. Lembrando, galera, que você tem que estar em uma sessão pública. Não pode ser só apenas para o convite. Vou jogar a granada. Vou acelerar. Vou apertar o botão Options e apertar o X para abrir o mapa. E vou ficar esperando a granada explodir. Pronto. Granada explodiu. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Vou chamar o veículo que eu quero duplicar. Vou chamar o veículo que eu quero duplicar. No meu caso, é um IS. Tunagem da Arena War. Lembrando que esse método é placa limpa. Você não precisa se preocupar com placa suja. Você pode vender até 3 veículos por dia. Vou chamar o meu IS. Beleza. E o que eu vou fazer, galera? Antes de entrar no IS, eu vou abrir o menu de interação. Porque se eu entrar nele com o menu de interação fechado, ele vai me dar um bug. Vou ficar com um bug na tela e o método vai falhar. Eu vou ter que repetir esse processo aqui da Moto Sanchez de novo. Vou procurar o IS. Ele está aqui. Vou apertar o menu de interação. Pronto. Vou entrar no veículo que eu vou duplicar com o menu de interação aberto. E vou agora na traseira do meu centro de operações móvel para armazenar esse veículo lá dentro. Lembrando que você não pode fechar o menu de interação enquanto não chegar na bolinha azul do centro de operações móvel. Você não vai ver a bolinha azul, mas você vai imaginar mais ou menos a posição que ela fica. Ó, bolinha azul não está aparecendo, mas eu vou colocar aqui mais ou menos onde ela fica e vou fechar o menu de interação. Vou ser sugado para dentro do veículo. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir as duas portas do centro de operações móvel. Vou abrir as duas portas do veículo que eu vou duplicar. E vou fazer aquele esqueminha de dropar o cilindro para ele travar a porta, as duas portas do veículo. Vou alternar agora. Vou alternar agora só para ir dropando aí o cilindro. Só para travar as portas. Beleza. Já é o suficiente. Vou para o outro lado agora. Faço a mesma coisa. Quando tiver cilindro suficiente travando as duas portas, eu vou colocar um traje normal. Vou tirar o traje escuba. Vou até a porta ali de saída do centro de operações móvel e vou apertar triângulo e X rápido. Ou então você pode apertar os dois juntos. Ó, triângulo e X. Pronto. O veículo foi duplicado e agora eu vou salvar. Lembrando que você tem que, depois de você dropar, na hora que você travar a porta, você tem que ir para a porta do com e apertar o X e triângulo ou Y e A se for no Xbox. Vou entrar no centro de operações móveis. Dei certo para a direita aqui para entrar de novo no centro de operações móveis. Só para salvar o veículo que eu já dupliquei. Beleza. Veículo salvo e duplicado. O que eu vou fazer agora? Vou continuar duplicando. De que jeito? Primeiramente, eu vou chamar outro veículo de outra garagem. Se eu não tiver comprado nenhum veículo ainda, que no caso é o Elege RH8, pode ser também Moto Sanchez ou Moto Fágio, fica a critério de vocês. Mas o Elege RH8 como ele é gratuito e é mais prático para você utilizar. Vou chamar de outra garagem. Vou entrar no com com ele. Esse veículo que está aqui, ele vai trocar de lugar com outro veículo que eu vou chamar. Se eu comprar e mandar entregar direto no site, esse veículo vai ser apagado. Não façam isso, senão você vai perder a duplicação que vocês já fizeram. Fechou? E vou repetir o processo de sair com o veículo aqui de dentro do centro de operações móveis. Destruir ele na frente da porta da oficina de Tani e chamar o veículo que eu vou duplicar. Bom galera, esse método que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou estar auxiliando vocês na medida do possível. Nosso comando 3x10x crew está recrutando, o link dele vai estar na descrição do vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais, no Kawaii tem aí o link na descrição. Estou interagindo bastante com a galera lá no Kawaii. Se você ainda não tem o Kawaii instalado no seu celular, instale através do meu link que você vai estar me ajudando bastante. Não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhe com os seus amigos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para que eu tenha mais relevância aqui no YouTube. Fechou? Aí eu vou estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui!